É a quarta vez em menos de um mês que a Tucana retorna à capital do Agreste. Mário e Flávio estão chegando para comentar estes e outros assuntos. Bom dia! Mário! Oi Ana, bom dia para você, para o nosso ouvinte. Vamos tomar esse café aqui e bater um papo sobre a política. Ontem a gente encerrou aqui a série de entrevistas com os pré-candados a prefeito de Caruaru. E o último da sabatina foi o prefeito Rodrigo Pinheiro, que ocorre à eleição. Foi uma entrevista de muitas cobranças. Os ouvintes aproveitaram a presença aqui do prefeito e fizeram muitas perguntas sobre um tema que já é recorrente, inclusive aqui no meu comentário. E também no próprio Manhã Cidade, a zeladoria do município de Caruaru. Ou seja, os cuidados que a cidade deve ter para ser melhor para os seus moradores. Então, muita gente ontem cobrou, principalmente nos bairros da periferia, ao que diz respeito aos cuidados que a prefeitura vem tendo. Reclamações de falta de saneamento ou de ruas espuracadas. Também daquela história da compesa que abre um buraco e não fecha. Enfim, foi uma entrevista que teve muito desse ponto. E o prefeito garantiu que todas as cobranças feitas serão solucionadas. Pelo menos aos ouvintes, ele disse aqui. Um tema que chamou a atenção também foi o São João, que está aí batendo a porta. O prefeito respondeu às críticas da oposição, que disse que ele se preocupa muito em festa e no que diz respeito à cidade, deixou em segundo plano. Ele negou isso. Disse apenas que o São João é um movimento que traz para a cidade muitos recursos turistas e todo mundo acaba ganhando. É um ganha-ganha, né? E justificou também como se monta uma grade na questão aí da atração internacional da Boiú, do Mato E, que é uma atração que a juventude vem comentando muito, e também de outras junções de, na mesma noite, por exemplo, a Locke e Petro Samorim. De acordo com ele, a grade foi montada conforme pesquisa que foi feita. E muitos jovens perderam o show dessa banda Matuê. E a questão do do Boiú, ele disse que era um show que tinha no Recife, na véspera. Aliás, do show não no mesmo dia, mas na véspera. E quando tem esse tipo de show, tem uma casadinha e o show acaba ficando mais barato. Por isso que ele aproveitou uma atração internacional para fazer o show em Caruaru. Sobre as ausências do Natanzinho, do Wesley Safadão, Xande Avião, Zé Vaqueiro, Mário Fernandes, que a oposição disse que não era apenas por ser de patrocinadores diferentes do São João, ele negou essa informação e disse mesmo que é uma questão de bets, dessas bets, dessas bancas de apostas. Tem uma banca que aposta aqui, tem uma banca dessas de apostas que patrocina o São João de Caruaru. E a concorrente dela patrocina alguns desses músicos, desses artistas. Inclusive, segundo o prefeito Rodrigo Peiro, são até sócios dessas bancas. E ele acabou confirmando que o pessoal não quis vir para Caruaru por causa dessa caixinha. Havia no patrocínio. Diferentemente do que ensinou aqui o Armandinho e também o próprio Toninho Rodrigues. Armandinho disse que tinha mais coisas, mas não quis entrar nos detalhes. E Toninho Rodrigues alegou que alguns artistas não receberam o pagamento do show no momento da apresentação. E houve um atraso muito grande com alguns artistas recebendo, inclusive, até próximo ao fim do ano. E por isso, era uma questão que acabou afastando os artistas. Rodrigo Peiro negou. Outra questão importante da entrevista é a presença da governadora Raquel Lira no próximo sábado aqui em Caruaru. Ela vem aqui para o aniversário de emancipação política da cidade e aproveita, na parte da tarde, participa da reinauguração da estação ferroviária. Esse evento está marcado para começar às 5 horas da tarde. Aqui, lembrando que essa obra da estação tem recursos federais da época em que Gilson Machado Neto era ministro do turismo. Então, ele alocou aqui uma verba para Caruaru. Essa verba acabou, a obra atrasou e só foi entregue agora, já com quase dois anos do governo Lula. Então, Gilson Machado não está no Brasil. Até perguntei ao pessoal se ele viria, a assessoria dele, mas ele não está no Brasil. E ele vai acompanhar de longe. Então, esses recursos foram enviados. A inauguração do próximo sábado, a governadora Raquel Lira vem para a cidade. É a quarta vinda de Raquel em menos de um mês aqui em Caruaru. E até eu perguntei ao prefeito se essas vindas dela, além da agenda institucional, tinham cunho político para tentar alavancar a precandatura dele. E aí, quem sabe, resolver essa eleição no primeiro turno, já que Raquel influencia muito aqui na cidade. Pela ordem de influências, Raquel Lira é a primeira, depois vem Lula e depois Bolsonaro. Isso aí, quando se coloca na pesquisa, se você votaria em um candidato apoiado por Raquel. Então, o prefeito disse que, claro, que é importante essa agenda política, mas que é uma questão de uma coincidência de fatos políticos. E como é o aniversário de Caruaru e sempre Raquel está aqui, então ele disse que não é só essa questão política, mas sim também pelo aniversário de emancipação da cidade, já que ela foi prefeita de Caruaru em duas oportunidades. Então, Raquel está confirmada a vinda dela no próximo sábado para Caruaru. E aí, ela vai aproveitar essa questão para também responder alguns assuntos importantes. O André Santiago, Ana Rebeca, ele também perguntou ao prefeito Rodrigo quem era o candidato de Raquel, já que ela declarou oficialmente o apoio a Rodrigo Pinheiro, mas também liberou a precandatura de Toninho Rodrigues, digamos assim. E ele disse que o candidato é ele, e disse que mantém uma relação de amizade com o Toninho Rodrigues. disse que aquelas falas e alfinetadas de ambos foram uma questão de momento, mas que os dois já se reencontraram, depois disso, inclusive, no São João na Roça, e também contou com a presença do ex-prefeito Toninho Gel, e conversaram, e brincaram, e tiraram onda. Também se encontraram na apresentação do São João de Pernambuco, em São Paulo, e que tudo já foi superado. Outro detalhe importante dessa fala do Rodrigo Pinheiro, de ontem aqui, é que ele garantiu que a vice dele vai ser mesmo uma mulher, e até nós perguntamos aqui, acho que foi a Vitória que perguntou, nessa questão envolvendo se a vice dele, a possível vice dele, estava na Rádio Cidade. Ele disse que sim, provavelmente estaria lá essa vice dele. Estariam, eu falei no plural, porque estavam aqui a secretária Deise, que desincompatibilizou do cargo para ajudar a Rodrigo na campanha, e a presidente do PSDB Mulher, Luana Marabuco. As duas que são cotadas, Luana Marabuco ficou acompanhando a entrevista da sala, a que a gente sempre reserva para os assessores, e a Deise acompanhou a entrevista dentro do estúdio da Rádio Cidade. E uma coisa curiosa é que a Deise apareceu numa foto recente com o prefeito Rodrigo Pinheiro, e aumentou a especulação que ela poderia ser a ungida, ela que vem aí acompanhando o prefeito em algumas agendas. O gestor também confirmou no final que vai para os debates, porque muito se especulava que se o prefeito estivesse muito bem nas pesquisas, e para resolver a eleição no primeiro turno, ele não iria para os debates. Foi assim que Raquel Lira fez, no segundo turno, no segundo mandato dela, ela não foi aos debates, porque ela tinha uma vantagem muito grande, lembrando que também usou essa estratégia o Miguel Coelho, em Petrolina, que concorria à eleição, e o Anderson Ferreira, em Jaboatão. Os três acabaram sendo reeleitos sem ir aos debates. Mas Rodrigo Pinheiro disse que vai. Ele até brincou, se eu estou vindo para entrevistas, e vamos também para os debates. E a oposição espera com ansiedade por isso, porque, na verdade, hoje nós temos sete pré-candidatos a prefeito, seis homens e uma mulher, a Michelle Santos do Pessoal, e pela lei eleitoral, todos serão obrigados a participar dos debates. A lei disse que você tem que chamar os pré-candidatos a prefeito, e prefeito, que tenham mais de cinco deputados no Congresso Nacional, e hoje as pré-candidaturas em Caruaru, elas são contempladas com esse perfil. Então todos serão chamados, e na teoria seria seis contra um. Isso porque os candidatos de oposição, todos, com certeza terão um alvo, que será o Rodrigo Pinheiro, mas ele disse que isso não será problema, e que vai sim para os debates. Eu acho importante, porque se você lembrar, um dos equívocos na eleição de 2022 para o governo de Pernambuco, foi justamente uma decisão de Marília Reis, que liderava as pesquisas de não ir aos debates. Ela ignorou essa tese, e aí acabou Raquel Lira aparecendo muito bem nos debates, junto com o Miguel Coelho, o próprio Danilo Cabral cresceu também, mesmo ele sendo o candidato do governo do Estado e de um governo desgastado da gestão de Paulo Câmara, mas aí os candidatos acabaram crescendo na reta final, e Raquel Lira acabou indo para o segundo turno, e Marília Reis, quando resolveu ir aos debates, já era tarde, e a eleição estava decidida. Então, talvez, essa definição dessa eleição seja um modelo, e eu não vejo, sinceramente, uma pessoa melhor para defender o governo do que o próprio prefeito Rodrigo. Em um debate, essa lutar, porque em um debate você vai ter várias possibilidades de provocações, de perguntas, de respostas, e outra coisa, as regras de debate acabam deixando que perguntas sejam feitas entre os candidatos. Então, mesmo que Rodrigo Pinheiro seja o alvo em sorteios que vão acontecer, os demais pré-candidatos vão ter que perguntar um ao outro, e aí tudo pode acontecer, inclusive situações em que aconteçam alguns embates. Então, para mim, é uma boa notícia essa confirmação que o prefeito vai aos debates, porque nada melhor, nada mais para lutar na democracia do que você ter a possibilidade de oferecer aos eleitores que eles possam conhecer as ideias, eles possam conhecer as propostas, e também o confronto de ideias entre quem quer ser prefeito de uma cidade tão importante como é Caruaru, que influencia mais de 60 municípios aqui da nossa região, a Grecha. Então, foi uma entrevista interessante. Você que perdeu pode rever lá no YouTube da Rádio Cidade. A entrevista está separada e você pode acompanhar tudo o que foi debatido aqui. Daqui a pouco eu volto, Ana Rebeca, dentro do programa Manhã Cidade, com Renata Toys, para falar mais sobre essa questão eleitoral, também dessa vinda de Raquel e, claro, dos assuntos políticos. E lembrando que às 11 horas, no Cidade Entrevista, a gente inicia também hoje uma série com os pré-candidatos da região, e também os que acabaram desistindo de disputar a eleição, como é o caso de Breno Borba, lá de Bezerros, que acabou anunciando a desistência da prefeitura da capital dos Papangus. Então, a gente vai conversar com o Breno aqui, para saber dele, o motivo maior, que foi a questão de saúde do pai dele, o ex-prefeito Marconi, mas também se outras questões influenciaram e quem a oposição vai apoiar agora, sem o Breno, que era o principal nome da oposição, a Luciano Laurentino, na cidade de Bezerros. Então, Ana, isso foi um resumo dessa entrevista de ontem e também de outros assuntos de hoje na política. Eu volto com você.